Contrariando as expectativas, o futebol paulista não tem mais nenhum representante na Libertadores. São Paulo fez dois jogos iguais frente ao Cruzeiro, os scores também foram idênticos, 1 a 0 para o time que jogava em casa e que perdeu oportunidades de ter um score mais robusto, a favor do São Paulo no primeiro jogo, a favor do Cruzeiro no segundo. E na cobrança de pênalti também cada equipe teve esse momento de vantagem, uma vantagem inicial para o São Paulo, a seguir vantagem para o Cruzeiro, que finalmente fechou a conta, desclassificou o time de Rogério Senne, Rogério já disse que essa era a última Libertadores, e o Cruzeiro continua na luta. Já surpreendeu, pelo menos a mim, a eliminação do Corinthians frente ao Paraguai e ao Guarani, sobretudo pela forma como ocorreu. Duas derrotas, 2 a 0 lá, 1 a 0 aqui. E o que me surpreendeu no jogo daqui foi ver um time do Guarani, que quando ia à frente, demorava um pouco para se recompor defensivamente, e o Corinthians não soube aproveitar disso. Pior, raramente chutou de fora da área, quando o fez, não acertou o alvo. E o gol final deu um travo mais amargo a uma eliminação, que naquela altura já estava absolutamente definida. Para o São Paulo, a vida continua. Chega agora a sua presença no Campeonato Brasileiro. Para o Corinthians, é um momento de profunda reflexão. O que aconteceu com aquele time, que até pouco tempo atrás, parecia ser o melhor de todo o futebol brasileiro? Essa interrogação só será respondida no desenrolar do Campeonato Nacional.